Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me esgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mamãe, eu te amo, tu me ama, dame o gole da vontade divina em minha alma, abençoa-me, mãe, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei neste dia, amém. Enfia-te, Suprema Majestade, eu venho a ti para dar a ti as hominais que tens direito, as adorações, louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as reparações por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Esse horário, geralmente, é o horário que eu vou rezar o Terço da Misericórdia. Eu tenho, talvez, assim, um apreço muito grande por rezar o Terço da Misericórdia. E, para mim, é um sacrifício não rezar o Terço da Misericórdia. E é um sacrifício, para mim, fazer uma partilha. E eu quero fazer esse sacrifício agora, de fazer essa partilha, porque eu tenho essa dificuldade, assim, de partilhar. Mas estou vendo aqui, por esse trecho, como Jesus ensina a meditação, a oração meditada. Que muitas pessoas valorizam mais o Terço do que o próprio Evangelho. E não pode, porque o Terço foi ensinado para as meninas de Fátima, as criancinhas. Ele é um leite materno, ele é ele que faz mesmo pisar a cabeça da serpente. Ele traz muito mais a nossa... A maior oração é a meditação. É Nossa Senhora encontrar Jesus em nós. É a maior alegria dela encontrar Jesus numa alma. Essa é a maior alegria dela do que, às vezes, nós rezarmos um Terço sem o amor devido. Sem a piedade devida. Sem aquela intenção de rezar por amor. Porque muitas das vezes nós rezamos para que nós sejamos salvos ou para que as pessoas sejam salvas. E Jesus, Ele não quer. Ele quer que a gente reze. Nossa Senhora quer que a gente reze. É pela conversão dos pecadores. Principalmente as almas mais pecadoras. A gente rezar por elas, né? A gente não reza aqui na Divina Vontade para o fim da pandemia. Para que acabe tal coisa, tal coisa. Não. Porque isso tudo faz parte da Divina Vontade, né? Agora, as almas pecadoras que ofendem a Deus. Essas sim, a gente reza por elas e repara tudo por elas. As que mais ofendem a Nosso Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e a Nossa Senhora. Por elas sim, nós rezamos. Pelas almas do purgatório que não podem mais rezar por elas. Por elas também nós rezamos. Então, é pela conversão dos pecadores. E pedimos a Deus Pai também que desce o querer supremo dEle. Que seja feita somente a vontade dEle em toda a terra. Então, vou ler esse trecho aqui de Maria Valtorta. É o capítulo 247. Maria Valtorta é a mística que via. Ela tinha uma visão perfeita de todos os acontecimentos que houve com Jesus. Na época da evangelização de Jesus, né? Na época da redenção, no segundo Fiat. Que foi Nossa Senhora que deu o seu segundo Fiat. E aí Jesus foi feita toda a redenção. E após essa redenção, vem o terceiro Fiat que nós estamos vivendo, começando a viver agora. O terceiro Fiat que é a santificação. Que é nós vivermos com Deus no nosso coração o tempo todo e na nossa mente. Meditando o tempo todo com Deus na nossa mente. O primeiro Fiat foi o da criação. Onde Deus criou todas as coisas. Então, o segundo da redenção e o terceiro da santificação das pessoas. Então, nós vamos ser almas santas, santificadas. Como diz no Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu, santificado. Venha o teu reino. Assim na terra como no céu. Então, nós seremos essas hóstias vivas, né? É uma Eucaristia viva. Porque lá no Sacrário, Jesus não tem movimento, né? Não tem o movimento. E aqui em nós, Jesus dentro de nós, ele tem o movimento. O que ele precisa ter. O que ele precisa falar. O que ele precisa dizer. Então, é Jesus vivendo em cada um de nós. Então, no capítulo 247. Maria Madalena, que havia soltado os cabelos, não podendo resistir ao peso deles, recompõe-se de novo e diz. Vou a João, agora que ele está com Simão, para olhar o mar com eles. Eu também, responde Maria Santíssima, Nossa Senhora, né? Marta e Susana ficam com as companheiras adormecidas para chegarem ao ponto onde estão os dois apóstolos. Elas devem passar por perto da moreira selvagem, onde Jesus foi colocar-se sozinho para orar. Meu filho, acha seu descanso na oração, diz Maria em voz baixinha. E Madalena responde, creio que isso lhe seja até indispensável. E ficar sozinho para poder conservar o maravilhoso domínio que ele tem e que o mundo submete às duras provas. Sabes, mãe, eu fiz tudo o que me disseste. Todas as noites eu me ponho sozinha por um tempo, mais ou menos longo, para poder restabelecer em mim, mesma a calma que muitas coisas perturbaram durante o dia. Sinto-me muito mais forte depois disto. Então, ela está falando que ela também se coloca em meditação antes de dormir. Muito, um tempo longo de meditação. Agora, te sentes forte. A meditação é como a gente quando vai ao monte, e a gente vai a um monte, numa montanha, para meditar. Jesus se retirava sempre das pessoas para meditar. Então, ficar sozinho e meditar. Agora, sentes mais forte. Quando a gente volta da meditação, a gente sente mais forte. Mais tarde, te sentirás feliz. Podes crer, Maria, que tanto na glória como na dor, tanto na paz como na luta, nosso espírito sente a necessidade de mergulhar-se todo inteiro no oceano de meditação. Então, nosso espírito sente necessidade dessa meditação, de ficar sozinho com Deus, de se retirar do mundo e ficar sozinho com Deus, para reconstruir o que o mundo e as vicitudes abatem. Tudo aqui para reconstruir, quando nós somos abatidos pelo mundo, né? E para criar novas forças, a fim de poder subir sempre. Em Israel, nós usamos e abusamos da oração vocal. Não quero dizer que essa seja inútil ou que desagrade a Deus. Mas digo, sim, que é sempre mais útil que o espírito e a elevação mental para Deus, a meditação, né, que é isso, na qual contemplamos sua divina perfeição e a nossa miséria ou a de tantos pobres almas. Não para criticá-las, mas para compadecernos delas, compreendê-las e para termos um reconhecimento para com o Senhor, que nos amparou a fim de não nos deixar caídas. E assim chegamos a orar realmente. Isto é amar. Então, é isso que ela está ensinando aqui, né? Maria e Madalena conversando com Nossa Senhora, que elas passaram por Jesus que estava quietinho e elas não quiseram mexer com ele, porque ele estava em meditação, né, no pé de uma árvore, acho que é a moreira. Então, elas estavam conversando entre si, falando da importância da meditação, que elas também meditam, antes de dormir meditam, por quê? Porque vai reconstruir o que o dia a abateu, né? Porque a oração, para ser mais oração, deve ser amor. Porque sem isso, ela é apenas um abrir de lábios, do qual a alma está ausente. Então, muitas vezes as pessoas rezam o terço, né, mas a alma está ausente, então não tem valor nenhum esse rezar o terço, só um abrir de boca, abrir e fechar a boca. Não tem amor, não tem ali uma concentração plena, né, com Deus. Precisamos ter uma concentração plena com Deus para ter essa oração, né, essa oração meditativa. Mas será lícito falar com Deus quando temos os lábios ainda sujos, por tantas palavras profanas? Eu, nas minhas horas de recolhimento, que eu faço como me ensinaste, me ensinaste tu, meu apóstolo docíssimo, faço violência ao meu coração, que quereria dizer a Deus, eu te amo, não porque, porque me parece que eu faria uma oferta sacrílega ao oferecê-lhe o meu coração. Aqui, Nossa Senhora está falando já de João, que elas estavam, né, indo para ver na beira do mar, olhar o mar e era com o João, estava lá. No começo aqui, quer ver, elas falam assim, ó, né, Madalena, Madalena e Maria Santíssima. Porque, vou a João, né, olha só, ela diz, Madalena falou assim, Madalena falou assim, ela é discípula de Jesus, né, elas andavam juntas com Jesus. Maria diz assim, vou a João, esse é o começo do texto, né. Aí, Maria Santíssima diz também, eu também vou, eu também vou. Marta e Suzana ficaram, né, onde estão os dois apóstolos, eles devem passar perto. E aí, tinha uma moreira selvagem. Meu filho, acha seu descanso na oração. Então, Jesus estava lá numa moreira selvagem. Seu descanso era em oração ao Pai. E aí, eles começaram a falar sobre as orações, né, as orações em palavras e as orações que a gente faz em meditação. E quando a gente faz meditação aqui, a gente tem que estar prestando atenção no que está falando e prestando atenção no trecho, prestando atenção com amor, né, a gente faz essa meditação. E é ela que vai nos alimentar. Então, aí elas falam assim, mas será lícito falar com Deus? Né, acho que é a Madalena falando. Quando temos os lábios ainda sujos por tantas palavras profanas, eu nas minhas horas de recolhimento, que eu faço como me ensinaste, Tu, o meu apóstolo do Cícero, faço violência ao meu coração, que quereria dizer adeus. Então, ela diz assim, né, como ensinasse o apóstolo João, ensinou a ela como fazer oração, e ele ensinou pra ela. E é pra fazer violência ao seu coração e dizer adeus, eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu te amo, Pai. É, e ela fala assim, eu faço uma violência ao meu coração, que quereria dizer adeus, eu te amo. Não, por quê? Por que me parece que eu faria uma oferta sacrílica ao oferecê-lhe o meu coração, dizendo eu te amo? Né, que se os meus lábios estivessem impuros, né, como ela estava dizendo ali, como que a gente pode rezar adeus com os lábios impuros por palavras profanas? Aí, Nossa Senhora fala pra ela, não faças assim, minha filha, não faças. O teu coração está, antes de tudo, consagrado de novo pelo perdão do filho. E o pai só vê este perdão. Né, então, Madalena não estava se achando digna de falar adeus, Pai, que eu amava, eu te amo, com os lábios delas ainda impuros, né. Então, Nossa Senhora fala pra ela, o teu coração está, antes de tudo, consagrado de novo pelo perdão do filho e do pai, que só vê este perdão. Mas mesmo que Jesus não tivesse ainda perdoado, e tu estivesses em um lugar ermo e desconhecido, sozinha, e gritasses a Deus, eu te amo, Pai, perdoa minhas misérias, porque eu sinto desgosto com elas pela dor que te causam. Então, se tu gritasses assim, podes crer, Maria, Madalena, que Deus te absolveria por si mesma, e que lhe seria querido o teu grito de amor. Abandona-te, abandona-te ao amor. Então, não que a gente não deva confessar, logicamente, nós temos, né, nós confessamos, sim, os nossos pecados e somos perdoados. Mas ela está falando aqui, se estivesses em um lugar ermo, que não tivesse ninguém para buscar uma confissão, né, e tu gritasses a Deus, Deus, meu Deus, eu te amo, me perdoa pelas minhas misérias, pelo desgosto que eu te causei, me perdoa. E ele se agradaria dessas palavras, e te perdoaria. Não faças violência a ele, deixa antes que ele se torne violento como um incêndio abrasador. O incêndio consome tudo o que é material, mas não destrói nenhuma molécula de ar. Olha, porque o ar é incorpóreo, pelo contrário, ele o purifica dos detritos minúsculos, que os ventos semeiam, e o torna mais leve. Então, as moléculas de oxigênio purificam o ar. É isso que ela está falando, que o ar novo, por mais que tenha lá uma chama de um incêndio, que consome tudo o que é material, o incêndio consumiu toda a vida, uma vida de pecado, viveu numa vida de pecado, mas vem os minúsculos, o vento do ar, e purifica tudo, e deixa tudo mais leve, porque tudo é levado embora. Depois do incêndio, tudo fica limpo. É isso que ela está querendo dizer, que depois do incêndio, quando acaba o incêndio, aí o pecado, se ela viveu, a pessoa que viveu numa vida de pecado, viveu totalmente entregue a uma vida de pecado, e o material era todo consumido, mas o oxigênio ficava sem ser consumido. Consumirá mais depressa a parte material do homem, se Deus o permitir, mas não destrói o espírito, pelo contrário, até lhe acrescenta vitalidade, torna-o puro e ágil para as ascensões até Deus. Então, por mais que o mais pecado que a pessoa tinha, o mais pecado que a pessoa estava fazendo, esteve fazendo, era como se fosse esse incêndio. E era tanto uma vida tão pecaminosa, mas só que a alma não era queimada, a alma não queimava. E depois desse incêndio, ela vai sair dali, e a alma saiu desse incêndio mais puro ainda, e ágil para a ascensão até Deus, ascensões até Deus. Está vendo lá, João? É mesmo um rapaz, mas é também uma águia. É o mais forte de todos os apóstolos. Por quê? Porque ele compreendeu o segredo da fortaleza, da formação espiritual, a meditação amorosa. Então, esse é o tema daqui, desse trecho que a gente está lendo aqui, sobre a meditação amorosa. Como é importante essa meditação amorosa, ela é uma oração contínua, essa meditação amorosa que a gente faz. Então, quando nós meditamos, é mais, é uma oração muito profunda. É isso que Jesus procurava quando ele ficava sozinho. Aí eu vou ler aqui um outro trecho, O Gosto Antecipado do Céu. Que a vossa caridade cresça mais e mais. Na oração, às vezes, procedo contigo, como procedi com meus apóstolos. Quando estavam pescando no mar da Galileia, depois de minha ressurreição, Pedro e os demais tinham trabalhado toda noite, sem nada conseguir. Ao amanhecer, eles me avistaram na praia, mas não me reconheceram. Perguntei-lhes se tinham pescado alguns peixes, e eles responderam, nada. Então, eu lhes disse, lançaia a rede para o lado direito da barca. Eles o fizeram, e o resultado foram 153 peixes grandes. De modo semelhante, procede contigo na oração. Olha só. Procuras rezar, às vezes, e nada consegue. Como esses pescadores, que pescaram e nada conseguiram. E a desolação, é a tristeza. Nada consegue. Muitas vezes, as pessoas, nós rezamos e nada conseguimos. É como os pescadores, que pescaram a noite inteira, e nada conseguiram. E aí, Jesus está explicando assim, e a desolação, e a tristeza, são as distrações, que te acometem, a cada momento. Então, às vezes, a pessoa está em oração, aí ela está desolada, está triste, está distraída, e aí ela não consegue nada de Deus. Mas, uma ou outra vez, continuas oferecendo-me, teu sofrimento, dizendo-me que não queres mudá-lo, nem pará-lo, pedindo-me que te ajude, suportá-lo. E quando estás cansada, e para desanimar, eu te digo, suporta um pouco mais, lança a rede outra vez, e de repente, tens uma grande pesca. Então, quando a gente oferece o nosso sofrimento, é uma oração. E aí, a gente pede ajuda a Jesus para suportar aquele sofrimento, e suportar mais ainda sofrimento, mais sofrimento ainda. E aí, eu te digo, Jesus diz, suporta um pouco mais, lança a rede outra vez, e de repente, tens uma grande pesca. De repente, você alcança uma grande graça, porque você teve paciência, e lançou a rede de novo, e orou com mais amor, com mais afinco, com mais piedade. Com mais concentração. Pode ser diante do Santíssimo, ou durante a missa, ou em um quarto, ou em qualquer lugar, ou em qualquer lugar. De repente, conheces e dizes, és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e és também meu irmão? Não posso ver-te, nem sentir tua presença, mas não o peço. eu estou contente de viver pela fé somente. Estou contente de viver pela fé, que eu sei que Jesus está aqui comigo, em qualquer lugar que eu esteja. Ele está aqui comigo, nesse momento, agora. Com um certo conhecimento, mais seguro, do que se me tivesses visto, saberá que estou em ti. Olha, se você tiver um pouco mais de conhecimento, saberá que estou em ti, que fiz de ti minha morada, que és meu templo, e ficarás como Maria de Betânia, sentada junto de mim, ouvindo minhas palavras, minhas histórias, tranquilo, silencioso, repousado, ou como João, na última ceia, repousando-o sobre o meu peito. Às vezes, tão profunda será a tranquilidade deste repouso, que tua alma, em certo sentido, parecerá adormecida no gozo e na satisfação da presença de teu Deus. se eu te chamar a este estado de oração, fica tranquilo, não faças atos, não digas palavras, nem procures pensamentos, que nem agora, eu senti assim, para mim, é tão fácil, é tão simples rezar o texto da misericórdia, eu gosto de fazer aquilo que Jesus pediu, e ele pediu a Santa Faustina para ensinar a rezar o texto da misericórdia, eu gosto de fazer o que ele pediu, né, Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser, e ele pediu, e eu tenho um apreço muito grande pelo texto da misericórdia, Jesus pediu, né, eu tenho apreço por todas as palavras de Nossa Mãe Santíssima, mas ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, então, e agora, se eu te chamar a este estado, né, Jesus estava me chamando agora o que? A um estado de fazer essa oração mais profunda, e fica tranquilo, né, fica tranquilo, não fica incomodado porque não rezou o texto às 15 horas, mas fica tranquilo, não faça os atos, não diga as palavras, nem procure os pensamentos, né, a gente não precisa ficar pensando o que a gente vai falar, porque é ele que está dentro de nós que vai falar em nós, porque ele precisa de nos usar, nós sermos um cano para ele, um instrumento para que ele possa usar. Durante este repouso de tua alma, tua inteligência pode ser inundada com luz e inspirações, de modo que compreendes verdades que jamais tinha percebido antes. Aí, está vendo, né, isso eu compreendi hoje, uma verdade que eu jamais tinha percebido antes, que às vezes a pessoa, quando a gente está rezando, tem a distração ou a tristeza ou fica pensando numa pessoa que está sofrendo e aí não presta muita atenção na oração. Então, a gente joga a rede a noite inteira e não pesca nada. E se a gente escutar Jesus, a gente joga a rede ao lado, a um lado, que é fazer a nossa meditação, a gente joga essa nossa rede fazer a meditação e é nessa meditação que ele vai falar com a gente e nos dá luzes, né? Pode ser um conhecimento tão vivo da beleza de teu Deus e tão claro que por um momento compreenda com profunda convicção que ao lado dele todas as coisas, todas as glórias são nada. Então, pode ser que compreendas isso, né, que a gente compreenda que ao lado de Deus toda a nossa convicção, que às vezes a pessoa tem aquela convicção assim, ó, de toda a profundeza lá do passado que nós aprendemos isso e aquilo na Igreja Católica, né, nós aprendemos várias coisas, os ritos, né, e nós ficamos com os vícios das devoções, então, é, toda a convicção e profundeza que ao lado dele, de Deus, todas as coisas, todas as glórias são nada. Pode ser também um conhecimento de que teu Deus na verdade te sustenta como que na palma de suas mãos e que nada pode sem ele. Então, pode ser que nessa meditação, nesse lançar a rede ao lado assim, eu vou compreender Deus, né, eu vou buscar compreender mais Deus nessa meditação, e aí, aí é onde que eu vou pegar os peixes, porque aí eu vou compreender sobre Deus, eu vou entender melhor Deus, e eu vou entender que, como, na verdade, que ele me sustenta, que eu estou nas mãos dele, e que nada posso sem ele. Pode ser um novo conhecimento também, de que deverias amar-me, não somente como Deus, mas também como homem, como irmão, né, Jesus, pode ser uma súbita compreensão do desejo veemente que tenho de ser favorável aos teus pedidos, né, pode ser que eu vá compreender se é desejo de Deus ou não atender aos meus pedidos, sabes que, enquanto estás neste estado de oração, tudo que me peças ser te-á concedido, se for da vontade do Pai, né, se não for ruim para ti, e sem que nada perturbe teu repouso, começarás a formular uma quantidade de pedidos, né, então, nesse momento de meditação, eu começo a vir luzes, começa a me vir luzes, e eu começo a fazer uma, formular um, vários pedidos para Deus, eu nem estava assim, pensando nisso, e começo a formular uma quantidade de pedidos, que nenhuma alma se perca naquele dia, né, eu começo a falar com Deus, meu Deus, não deixe que nenhuma alma se perca, Senhor, né, que os agonizantes desse dia sejam todos para ti, Senhor, que não se perca nenhuma alma nesse dia, meu Deus, que sejam perdoados todos os pecados da humanidade, que os pecadores se convertam, Senhor, que os incrédulos sejam iluminados, que as almas do purgatório sejam aliviadas, que tua família seja abençoada, que aqueles que sofrem sejam fortalecidos, sim, que todos aqueles que sofrem, meu Deus, sejam fortalecidos, e se te encontraras com certa pressa, procurando apressar, apresentar todos os teus pedidos antes que passe aquele momento favorável, tão especial, se eu me apresso, que eu estou vendo que Deus está me ouvindo ali, está me concedendo essas graças, no mesmo instante reconhecerás que estou sorrindo para ti ternamente e dizendo-te não te apresses, não te apresses, Marisa, nos teus pedidos, porque não te deixarei vivo em ti e sempre ouço teus pedidos, como estou fazendo agora, sim, meu Deus, o maior pedido que eu peço é que as pessoas se convertam, Senhor, se convertam, que tenham temor, o temor a Deus, né, que não ofendam mais a Deus com tantas coisas desse mundo, né, com tanta falta de consciência que está ofendendo a Deus, seja elucidado, Senhor, as pessoas que elas sintam o pecado que elas estão fazendo ao ofender a ti, Senhor, vivendo homem com homem, mulher com mulher, estão ofendendo a ti, Senhor, sem nenhuma, sem nenhum temor, sem nenhum temor, converte, Senhor, essas pessoas, converte, meu Pai, tem misericórdia de toda a humanidade, converte esse povo, Senhor, é o que eu mais te peço, meu Deus, e tudo isso farás ou conhecerás intuitivamente, sem proferires palavras, sem te preocupares com pensamentos, sem esforço teu, eu tocarei a ti, o teu conhecimento e amor imediatamente se multiplicarão em medida, então não é eu que estou falando, é Jesus falando em mim, eu te tocarei e teu conhecimento e amor imediatamente se multiplicarão sem medida, minhas graças místicas transformarão tua vida pouco a pouco, depois, cada vez mais rapidamente, até que finalmente serás levantado ao pináculo glorioso da união transformante, ao ápice, essa efusão de estar junto de Deus, unida com Deus, isto não se realizará no momento, nem tão pouco será realizado por ti, na contemplação, eu faço tudo ou quase tudo, não fazes quase nada, a não ser entregar-me a tua vontade, então é Deus que faz tudo na gente, quando a gente está rezando, haverá momento em que tua alma nada vê e nada conhece a não ser a mim, quanta segurança pois terás no teu progresso quando aceitas e desejas somente a oração que te dou, nossa, quanta segurança, né, eu sinto essa segurança que, assim, não viver as devoções, né, eu sinto essa segurança que eu não estou ofendendo a Deus, que eu não estou magoando a Deus de não ficar vivendo de devoções, 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 mas sim, a contemplação, o falar com Deus, é, entregarei a ele a minha vontade, caso eu te concedesse este dom incomparável de contemplação, peço-te que não te ensoberbeças, né, que a gente não se ensoberbeça por ser contemplativa, se caso Deus nos conceder essa graça de contemplação, lembra-te de que daquele ao qual muito concede dele muito se espero, então, quanto mais Deus nos dá, mais ele espera de nós, quanto mais ele dá, 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 mais ele espera de nós, ele está esperando, esperando a nossa contemplação, nossa oração, né, ser grato, mas não te apegues a este ou a qualquer outro dom divino, não podemos nos apegar nem aos dons, nem aos dons, né, o dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom da fortaleza, da piedade, a gente não deve se apegar a nenhum dos dons, está sempre pronto a ter ou a não ter favores espirituais ou materiais, exceto minha graça vivificante, exceto a minha graça vivificante, então, a gente tem que estar sempre atento, porque assim como é, né, às vezes, os favores de Deus na nossa vida material, por exemplo, que ele nos concede isso ou aquilo, material, né, assim é na vida espiritual, né, esteja sempre pronto a ter ou não ter favores espirituais, vês como seria perigoso para ti se eu te levar a esta oração, vês, como não seria perigoso a ti se eu não te levar a esta oração, ele está perguntando, em sua plenitude, este estado pode ser transportado para a tua atividade diária, então, né, nós atingimos essa plenitude dessa vida de oração que Jesus está ensinando, a gente pode ser transportado isso para nossa vida diária todos os dias do mesmo modo que enquanto estejas atento às tuas obrigações no mais profundo da tua alma estará recolhido e atento ao teu Deus, né, então, a gente, na divina vontade é isso que a gente aprende, a estar ali varrendo lavando a louça com atenção mas está em Deus, né, olha só como ele explica aqui, em sua plenitude este estado né, de oração contemplativa pode ser transportado para a tua atividade diária, então, por mais que eu esteja ali andando, que eu esteja indo para algum lugar, vou a um médico numa consulta, eu estou atenta a Deus, né, eu estou lavando a louça, eu estou atenta a Deus, eu estou fazendo almoço, eu estou atenta a Deus, então, enquanto estejas atenta as tuas obrigações, no mais profundo de tua alma, estarás recolhido e atento ao teu Deus, estando a trabalhar, saberás que fazes minha vontade e tudo dirigirás a mim, com a certeza de que estou vivendo contigo, vês neste meu, neste modo de vida uma semelhança, vê neste modo de vida uma semelhança, ainda que infinitamente longínqua, de minha perpétua contemplação da visão beatífica durante a vida, minha vida terrestre na Palestina, né, ele está perguntando aqui, se eu vejo neste modo de vida, né, de oração e atividade, fazendo as nossas atividades e estar com o pensamento em Deus, uma semelhança, ainda que infinitamente longe, né, da que Jesus viveu, né, por mais que nós tentamos imitar Jesus uma semelhança do que ele viveu na Palestina, ele fazia suas atividades mais com o coração em Deus, pensando em Deus e falando com o Pai, eu completava a trindade divina, contemplava, contemplava a trindade divina face a face, mesmo em minhas ocupações ordinárias, mesmo trabalhando, né, sentindo fome, dor, alegria, tristeza ou necessidades dos outros, ensinando ou ouvindo minha alma humana, em cada momento, contemplava a trindade santa, face a face, então, Deus trabalhando e contemplando o Pai, face a face, pensa nisto, e sabe que se perseverares fielmente na oração e na meditação, posso conceder-te, quando me parecer conveniente, esta graça imensa da oração mística, e talvez até a oração de união, que já será um sinal de visão beatífica, que prepararei para ti na eternidade, que coisa, né, profundo, isso aqui é profundo, pensa nisto, pensa quando Jesus, ele estava lá na Palestina trabalhando, né, ele estava contemplando Deus a face a face, né, por mais longínquo que seja a nossa contemplação, da contemplação de Jesus ao Pai, né, por mais assim, pequena que seja a minha contemplação, comparando com a contemplação de Jesus ao Pai, por mais que seja isso, né, essa contemplação no face a face de Deus, a gente deve pensar nisto, e saber que se perseverar fielmente nessa oração e na meditação, ele vai nos conceder, quando for-lhe conveniente, esta graça imensa da oração mística e talvez até a oração de união, que já será um sinal de visão beatífica, que prepararei para ti na eternidade, então ele já vai mostrar até pra gente, né, a nossa visão beatífica da eternidade, amém, fiat, fiat, fiat.